Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na farra, eu vou cair na farra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na farra, eu vou cair na farra Eita balança de menina Isso é ferró, segura ao vivo Bora balançar A mulher me viu bebendo, dançando Me divertindo, batendo, papo, sorrindo com os amigos no bar Descontrolada, ela ficou furiosa Nervosa, muito nervosa e começou a me xingar Pega a bunda, descarada, cachorra, caba safada Bebo desmantelado, onde foi que já se viu? Ela ficou muito brava, uma fera e falou Meu bem, já era, sua casa caiu Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na farra, eu vou cair na farra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na farra, eu vou cair na farra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na farra, eu vou cair na farra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na farra, eu vou cair na farra Falei pra ela, depois a gente conversa Mas ela nunca conversa e começou a me bater Abraçei ela, chamei ela pra dançar Pra curtir, deixa pra lá, mas ela não quis saber Tentei acordar no meio daquele rolo Só bem fiquei nervoso, daqui a casa caiu Eu tô aqui, aqui que eu vou ficar E com essa mergulha do vá, é pra puta e que pariu Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na farra, eu vou cair na farra Eita menino, é hoje que eu só chego amanhã, viu? Que tardezinha, ô mercadoria Eita balançadinha, isso é forró seguro menino Forró seguro, em Anderson, dois teclados Segura o ré A minha banda estourou Tocando pisadinha, o vento é estourado Dançando com as novinhas A minha banda estourou Tocando pisadinha, o vento é estourado Dançando com as novinhas Quando ele chega, sucesso garantido Vem pegar as novinhas e vai falando no ouvido Quando ele chega, sucesso garantido Vem pegar as novinhas e vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, novinha? Eu quero sim Quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do veinho Chibata do veinho A novinha tô querendo a chibata do veinho Chibata do veinho As novinha tô querendo a chibata do veinho Chibata do veinho A chibata do veinho Com certeza, viu? A pancada é diferente, menino Isso é forró seguro Ao vivo Bota Bota pra descer, menino Cumprir, chegou Forró seguro É um grande som dos teclados A minha banda estourou Tocando pisadinha O veinho tá estourado Dançando com as novinhas A minha banda estourou Tocando pisadinha E o veinho tá estourado Dançando com as novinhas Quando ele chega Sucesso garantido Vem pegar as novinhas E vai falando no ouvido Quando ele chega Sucesso garantido Vem pegar as novinhas E vai falando no ouvido Tu quer dançar no ouvido? Eu quero sim Tu quer namorar no ouvido? Eu quero sim Quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do veinho Chibata do veinho Chibata do veinho As novinhas tô querendo A chibata do veinho Chibata do veinho A chibata do veinho As novinhas tão querendo é a chibata do véio O pé chegou! Forró seguro, e abriga o seu dos teclados Eita, forrózão! Forró seguro, e abriga o seu dos teclados Eita, balança de forró segura Comprei um S10 e montei um paredão Agora as meninas me chamam de playboy do pancadão Aonde eu chego e enlouqueço as novinhas com minha caminhonete Tocando a pisadinha, eu comprei um S10 e montei um paredão Agora as meninas me chamam de playboy do pancadão Aonde eu chego e enlouqueço as novinhas com minha caminhonete Tocando a pisadinha e na balada só do som do paredão A mulherada já dançando descendo até o chão Na S10, tocando o meu piseiro Amarok e Hilux, pernifei e o meu parceiro Vem piriguete, vem piriguete Vem aqui dar um rolê na minha caminhonete Vem piriguete, tu tá querendo ser Vem aqui dar um rolê na minha nova S10 Vem piriguete, vem piriguete Vem aqui dar um rolê na minha caminhonete Vem piriguete, tá tocando a pisadinha na minha nova S10 Vem amanhecer o dia Eu comprei um S10 e montei um paredão Agora as meninas me chamam de playboy do pancadão Aonde eu chego enlouqueço as novinhas com minha caminhonete Tocando a pisadinha, eu comprei um S10 Montei um paredão Agora as meninas me chamam de playboy do pancadão Aonde eu chego enlouqueço as novinhas com minha caminhonete Tocando a pisadinha e na balada só do som do paredão A mulherada já dançando descendo até o chão Na S10, tocando o meu piseiro Amarok e Hilux, pernifei e o meu parceiro Vem piriguete, vem piriguete Vem aqui dar um rolê na minha caminhonete Vem piriguete, tá querendo eu sei Vem aqui dar um rolê na minha nova S10 Vem piriguete, vem piriguete Vem aqui dar um rolê na minha caminhonete Vem piriguete, tá tocando a pisadinha na minha nova S10 Vem piriguete, é um bom amarme não vai ser o dia Música Música Eu só vivia na boate, ouvindo o som do batidão Era os pedóis tomando uísque, e as meninas de colimão Mas um dia fui convidado, pra uma festa no interior O paredão no meio do nada, e uma batida que grudou A poeira subiu e a galera enredou Yo, 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 avisa o Brasil que o piseiro estourou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior Yo, 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 avisa o Brasil que o piseiro estourou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior Eu só vivia na boate, ouvindo o som do batidão Era os pedóis tomando uísque, e as meninas de colimão Mas um dia fui convidado, pra uma festa no interior O paredão no meio do nada, e a batida que grudou A poeira subiu e a galera enredou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior Yo, 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 avisa o Brasil que o piseiro estourou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior X-Leno Rocal, olha o piseiro E aí, que sacorra seguro Alô, Rony do Pancadão de Mauá, São Paulo, meu patrão Tamo junto, hein E aí, sim, mano Forró seguro E Anderson dos Teclados O parado aqui da Bé O teco de virar de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta da Alice e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse salinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa E aí, né, 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 né O parado aqui da Bé O boteco de virar de estrada Celular sem sinal de estrada A saudade hoje tá bloqueada Aqui E aí, né, 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 A desamada pisa Comprei um carro novo, agora tô bonito As meninas tão empolgadas pensando que eu fiquei rico Eu comprei um carro novo, agora tô bonito As meninas tão empolgadas pensando que eu fiquei rico Trabalhei o ano inteiro, fiz economia Comprei um carro novo do jeito que eu queria Eu juntei a minha esfera décimo terceiro Comprei um sonho de lascar que semece o bar inteiro Agora quando eu passo com o meu carrão As piriguetes ficam loucas no tremendo paredão Até a sua prisinha que não olhava pra mim Agora quando eu passo com todas eu vi Eu comprei um carro novo, agora tô bonito As meninas tão empolgadas pensando que eu fiquei rico Comprei um carro novo, agora tô bonito As meninas tão empolgadas pensando que eu fiquei rico Bora Gael Bora Ani Reis, galera assistindo aí legal hein Alô Tênis, meu patrão, vai sair a do Fusca com você aí viu aí Bora dançar, faça o sofá e vamos dançar forra em casa Eu trabalhei o ano inteiro, fiz economia E aí eu comprei um carro novo do jeito que eu queria Juntei a minha esfera décimo terceiro Comprei um sonho de lascar que semece o bar inteiro Agora quando eu passo com o meu carrão As piriguetes ficam loucas no tremendo paredão Até as patricinha que não olhava pra mim Agora quando eu passo com todas eu vi Comprei um carro novo, agora tô bonito As meninas tão empolgadas pensando que eu fiquei rico Comprei um carro novo, agora tô bonito Comprei um carro novo, agora tô bonito As meninas tão empolgadas pensando que eu fiquei rico É que eu comprei um carro novo, agora tô bonito As meninas tão empolgadas pensando que eu fiquei rico Obrigado.